E aí, pessoal, eu vou falar aqui daquele filme bem doido que tá por aí, né, que tem a Sidney Sweeney, é esse o nome dela, né, a Sidney Sweeney, e a gente vai conversar um pouco sobre esse filme, que é o Imaculada, né. É um filme, teoricamente, bem polêmico, porque nos traz aqui uma jovem freira que tem aquela inocência, vamos dizer assim, de achar que as coisas são como são, e ela vai acabar lá num convento na Itália, que eles fazem coisas um pouco suspeitas. E aí a gente tem uma bizarrice atrás da outra, que a princípio a gente ainda pensa, será? Será que vai dar certo mesmo? Será que é isso? E um spoiler aqui é que eu lembrei um pouco do Jurassic Park. Se vocês assistirem o filme, com certeza vocês vão entender do que que eu tô falando. Mas eu gostei bastante, assim, achei que era um filme de terror, mas na verdade é mais um suspense bem bizarro. Gostei. 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 Gostei.